Transtorno específico da aprendizagem O transtorno específico da aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma origem biológica, que inclui uma interação entre fatores genéticos, epigenéticos e ambientais que influenciam a capacidade do cérebro em perceber ou processar informações verbais ou não verbais com exatidão e eficiência Assim, é considerado como critério diagnóstico quando o indivíduo apresenta dificuldades na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas, com sintomas persistindo pelo menos por seis meses apesar da provisão de intervenções dirigidas para essas dificuldades Alguns sintomas são leituras de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço dificuldades para compreender o sentido do que é lido dificuldades para ortografar dificuldades com a expressão escrita dificuldades para dominar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo dificuldades no raciocínio As habilidades acadêmicas estão substancial e quantitativamente abaixo do esperado conforme a idade cronológica do indivíduo Isso causa uma interferência significativa no desempenho acadêmico ou profissional e também nas atividades cotidianas desse indivíduo No transtorno específico da aprendizagem, também é comum utilizar o termo dislexia quando há prejuízos na leitura A dislexia é um termo alternativo que refere-se a um padrão de dificuldades de aprendizagem caracterizado por problemas no reconhecimento preciso e fluente de palavras problemas de decodificação e dificuldades de ortografia Também, no âmbito do transtorno específico da aprendizagem, é comum utilizar o termo descalculia que é um termo alternativo que faz referência a uma dificuldade no processamento de informações numéricas Na aprendizagem de fatos aritméticos ou também na realização de cálculos precisos ou fluentes Também é importante especificar os níveis de gravidade de um transtorno específico da aprendizagem Por exemplo, se é grave, se é moderada ou se é leve Cabe ressaltar que as dificuldades de aprendizagem são persistentes e não transitórias E depois, eu vou ver com iets negros Eu vou te dizer que você já está